Salve, salve galera, todos bem-vindos, boa, bom dia, ah, sai, bom, hoje eu vou ensinar vocês a como que grava a tela do Xbox pelo celular, primeiramente você vai precisar do que? Do Xbox, claro, sem ele você não tem como né, e do aplicativo Xbox, de um aplicativo que você vai gravar a tela do seu celular, eu uso o XRecorder, esse aí que tá esse laranjinho aqui, bom, pra você conectar no Xbox é muito simples, é só você entrar aqui no aplicativo do Xbox, tem um símbolo aqui em cima, do lado da notificação, parece o Xbox, não sei o que é isso, você clica nele, aí vai ter ali embaixo, produzir remotamente nesse dispositivo, se não tiver, vai ter que conectar aí, configurar o console, ó, configurou o novo console, o meu já tem, existente, o meu já tá aqui ó, já tá com a minha conta aqui, aí depois que você conectar sua conta, acho que vai pedir o IP, mas depois que você colocar aí, é só você vir aqui nesse negócio toda vez que eu for gravar, e produzir remotamente nesse dispositivo, continua, ó, tá carregando, o meu já tá ligado ali pro outro, que barulho, aí ó, tudo é mesmo assim, pronto, aí você é só jogar no Xbox, ó, deixa eu mexer aqui, pra vocês verem, viu só, mexer, ó, tá, tá aqui, pronto, é isso, não sei, se você não sai, se eu for gravar, se você vai perder, e você vai perder, e você vai perder a sequer.